Passei cerca de 13, 14 anos sem saber o que era, um domingo, um final de semana de lazer com a minha família. Por isso que a família conta muito. Eu trabalhei muito, muito mesmo, pra chegar onde eu tô. Fui fulano que acontece muito isso, fulano tá rico, mas você não sabe o perrengue, tudo que ele passou pra chegar naquele ponto. Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do KCast Business, onde cada episódio uma nova chave é lançada. E hoje estamos aqui com um convidado pra lá de especial. O nome do cara é um pouco inusitado. O nome, eu digo nome porque ele é conhecido como Pé de Ferro. Mas Pé de Ferro é um amigo nosso, empresário aqui na cidade de Arapiraca, no ramo de terraplanagem. Vou apresentá-lo aqui agora. Seja bem-vindo, Pé de Ferro. Obrigado, obrigado. Muito bom. E conta um pouquinho mais aí pra gente da... Por que esse nome Pé de Ferro, se o seu nome é Emanuel? Isso, isso, isso. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com terraplanagem, e faz 23 anos, a gente vai conhecendo pessoas, né? Vai conhecendo uma galera boa, que sempre eu fiz amizades boas. E depois de um certo tempo, acredito que um ano, mais ou menos, eu trabalhando pra empresa, fiz algumas viagens pra empresa, pra qual eu presto serviço até hoje. E quando achavam que eu tava chegando no destino, eu já estava voltando. E aí o cara chegou e disse, naturalmente, falou, se tiver alguma viagem, alguma coisa pra fazer, bota aquele rapaz do F4000. que o cara é Pé de Ferro, o cara pisa, pisa de verdade. A gente acha que ele tá chegando lá e ele já tá voltando com a mercadoria. E aí, quando eu fui consolidar a empresa, né? Que fui prestar serviço pra outras, e aí eu bolei o nome da empresa também como Pé de Ferro. Que aí abreviou e ficou PDF. PDF, né? É isso. Bacana. Então tá aí, né? A explicação do apelídeo do rapaz, o nome, não sei como a gente pode chamar. O nome é forte, Pé de Ferro. Mas Pé de Ferro aí é esposo de Kel, pai de Laura e de Lucas, né? Isso. É um casal já de filha aí. Já grande. Já grande, já, né? Agora um cara tão novo, rapaz. Nada, é só aparência de jovem. Mas já tô um coroa, já. A Laura tem 22 anos, o meu filho, o Lucas, tem 21. Casei, já tem 23, 23 anos. E de lá pra cá, né? A gente foi trabalhando, foi vivendo, mas também não foi fácil. Também não foi fácil. Não foi fácil, porque as coisas lá atrás eram complicadas pra você vencer, né? Pra você conseguir as coisas. Isso. Não era fácil. E esse início aí que você teve, o início da PDF? Sim. A sua esposa sempre esteve com você ali também, começaram os dois juntos. Os dois juntos. Esse negócio, né? Os dois juntos. Se não fosse, acho que se não fosse ela apoiando e ali ficando do lado, porque eu viajei muito. Entendi. Tive que ficar abdicado de algumas coisas e fiquei ali, acho que em torno de 10, 12 anos viajando. Viajando, só estava em casa um domingo, só estava em casa um domingo, às vezes nem vinha, passava de 15 dias. Quando sobrava alguma coisa, ela ia até onde eu estava, que era raro. Isso foi depois de cinco, seis, oito anos, eu acho, que ela pôde ir até onde eu estava, ficar em pousada, né? E foi desenrolando, as coisas foram andando, foi andando e ela, claro, apoiando, né? Porque se não for isso, você não consegue, não consegue. Exatamente. E o que a gente traz isso aqui, pé de ferro, exatamente isso. São essas dificuldades que o empresário tem no início. Onde eu costumo sempre falar, eu falo em todos os episódios, às vezes você monta o seu negócio, você acha que vai ser fácil, que ali vai dar certo. Você abriu o seu primeiro negócio, no primeiro momento já vai dar certo. E, na verdade, não é assim, tem seus altos e baixos. Com certeza. Há uma certa dificuldade no início, começam a aparecer situações ali que querem deixar no meio do caminho e fazer você voltar. Não sei. E o bom e o mais importante é isso, é a base familiar, essa base que você tem dentro de casa. Mas conta um pouquinho para a gente como foi o início mesmo aí da empresa, como foi que surgiu na sua vida, na vida de vocês. E quais as suas dificuldades que tiveram no percorrer desse período. Rapaz, é coisa que se você contar, leva muito tempo, na verdade. A gente tem tempo. Não, é, com certeza. Que é difícil, com certeza. Para você começar um negócio hoje, é mais difícil ainda, porque existem muitos obstáculos. Lá, quando eu comecei, isso foi no ano de 2001. 2001. O que eu tinha, na verdade, era só o sonho. Eu consegui comprar um caminhãozinho, um F4000. Comecei a trabalhar com ele. E fazendo aí algumas diárias, algumas coisas para a empresa, para a qual até hoje eu presto serviço. E também trabalhei na roça, como diz o Matuto. Aí trabalhei para os dois empresários aqui, na plantação de fumo, com o caminhão. Só que eu sempre foquei para a empresa, porque era um trabalho mensal, era direto. Você não fica ali em cima trabalhando por diário. Eu focava mais em trabalhar desse jeito. Mas para a indústria, não é? Isso. Só que não era fácil, não. Não foi fácil, não. Eu trabalhei muito, muito mesmo, para chegar onde eu estou. Existe a dificuldade, né? Todo mundo sabe que é coisa. Mas você tem alguns fatores que você tem que confiar. Que um, primeiramente, é em Deus. Segundo, na sua família. E outro, só em você. Tem que ser só você. Se não for, eu acredito que não vai. Se você estiver pensando que você vai abrir um negócio e achar que as pessoas vão lhe ajudar de bom grado, não vai, não. Não vai, não. Você tem que ralar bastante. Então, foi desse jeito. Eu comecei a trabalhar para a empresa, a Morim Barreto. Eu acho que muitas pessoas aqui em Alagoas conhecem ela. Que, por sinal, eu acredito, eu e muita gente diz que ela é uma das melhores. Ela fica aí. Já ouvi falar bastante. No meu ranking, ela é a primeira. Ela é top. Top de verdade. Pagamento sempre em dia. E aí, eu fui começando, trabalhando para ela. Fui ganhando um certo campo. Claro, teve os engenheiros que sempre me ajudaram também. Que disse, não, pé de ferro, vamos por aqui, vamos fazer desse jeito. E aí, a coisa foi fluindo, foi fluindo. Que também exige muito de você, seu tempo. Foi por isso que eu disse que passei cerca de 13, 14 anos sem saber o que era um domingo. Eu sempre digo isso. Trabalhei direto esse período, de quase todos os domingos estar trabalhando. Por isso que eu disse que não é fácil. Existem as pessoas que têm para ali ajudar e também ter as pessoas. Sete anos foi? Não. Trabalhei em torno de 14 anos direto. 14 anos direto? Direto. Caramba. Sem saber o que é um domingo, um final de semana de lazer com a minha família. Por isso que a família conta muito. Sem saber o que era um final de semana, sem saber o que era uma praia. Eu não ia para esses locais. Depois, claro, desse tempo, as coisas foram melhorando. E aí, a gente passou a ter mais um convívio melhor. Por causa de sair daquela zona. Começou a colher alguns frutos. Alguns frutos, com certeza. Que foram por muito tempo. Na verdade, são 23 anos de empresa, de pé de ferro, de PDF. E desses 23, 13 ou 14 foram trabalhados de verdade. Porque, como eu disse, certo? E, bicho, é assim, quem quiser, quem quer abrir um negócio, eu só digo uma coisa. Trabalhe e faça o certo. Trabalhe correto. Faça por onde. Se for uma empresa que você vai prestar serviço, ela olhe para você e diga que tem confiança em você. Porque foi dessa forma que eu fiz, certo? Foi desse jeito que eu sempre trabalhei. Focando no meu trabalho. Fazendo a coisa certa. Por onde eu andei. Todo mundo, acho que muita gente me conhece como um pé de ferro. E pode dizer isso. Que eu sempre fiz o correto. Isso é muito importante, né? Quando você fala até de você trabalhar da forma correta. Eu costumo dizer o seguinte. Que é o caráter, na verdade, né? Sim. E o caráter, ele é tipo um copo cheio. As pessoas vão conhecendo gradativamente. A partir do ano a ano. Conforme você vai passando o tempo ali, a pessoa vai conhecendo o seu caráter. O copo ali, ele vai se enchendo até determinadas confianças serem cedidas para você 100% ali. Com certeza. E eu acho que foi visto isso em você. O caráter. O caráter ali. E caráter, na verdade, a gente traz de berço, né? Vem de berço. Isso aí você conseguiu transparecer lá. Desse jeito. E hoje, graças a Deus, a minha confiança lá na empresa e nas outras que eu presto serviço é grande. Porque alguns delas mesmo dizem. Não, se a gente for alocar equipamento, a gente chama o PDF. Chama o pé de ferro. Se ele não atender e ele não tiver, aí sim a gente procura outro fornecedor. Mas, por enquanto, a gente chama ele. Mas, para chegar nesse patamar, dessa confiança, você tem que ralar muito. Você tem que ralar muito, tem que trabalhar demais. E se é aquela história, né? Se a gente for contar tudo e botar a par do que foi que passou, vai ter momentos aqui de emoção. Então, é isso que a gente quer, essa dificuldade aí que a gente quer ouvir. Nesse período que eu trabalhei esses 13, 14 anos aí, sem sair de lá da obra, que ficava praticamente direto, quase de domingo a domingo, existe muita dificuldade. Você querer vir em casa para ver a família não poder, porque, se você faz isso, você perde o seu contrato, perde o seu trabalho, que já aconteceu muito. Tive também alguns encarregados que puxaram um pouco também, que até você, às vezes, quer desistir. Dá uma força linha. Você quer desistir por conta que era muito trabalho, a verdade é essa. Você, geralmente, eu acordava 4 da manhã e ia até 10 da noite, isso direto. Já aconteceu de trabalhar 2, 3 dias direto, você dormir dentro do caminhão, né? Porque você não tinha como sair dali, era uma correria muito grande. E as coisas foram andando e, claro, você tem que persistir no seu sonho, que, na verdade, eu sempre tive vontade de ter caminhões, né? E eu digo, não, eu vou vencer, eu vou trabalhar, eu tenho que focar aqui. E foi o que eu fiz, foi desse jeito. Fui trabalhando. Teve algumas pessoas que também atrapalham, que sempre tem, né? Que você sabe que trabalhar hoje com muita gente é complicado, né? Trabalhar, eu digo sempre que lidar com gente é complicado. Mas, você, tendo fé em Deus e trabalhando correto, você vai pra frente. Você vai pra frente. Rapaz, e aí você falou aí na compra dos caminhões e tudo. Lógico que até pra você comprar um veículo desse, um veículo pesado ali, você precisa conhecer um pouco. Sim. Não tivesse dificuldade, não, na hora de comprar um bichão desse aí. Teve, teve. Porque às vezes você leva uns pejuízozinhos sem conhecer um negócio desse, né? Não, com certeza. Tem até uma história curiosa aí. Eu comprei meu F4000, o primeiro caminhão, né? Que também foi um perrengue danado pra achar um caminhão bom. Mas aí eu consegui fazer um negócio pra época, era bom. E aí eu trabalhei, eu acho que eu acredito que eu trabalhei cerca de uns quatro anos juntando dinheiro. Quase não tinha, mas eu trabalhei uns quatro anos juntando dinheiro. E era pouco, pode acreditar que era pouco. E se você ainda não tinha empresa ainda? Não, 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 não. Tinha o sonho de ter. De ter sua empresa, né? E aí eu fui comprar outro caminhão, que era um 1113zinho velho, um amarelinho. Rapaz, incrível. Eu fui olhar o caminhão, eu acho que eu não vou dizer que o cara me engabelou, mas eu acho que sim. Quando eu fui olhar o caminhão, o caminhão funcionou perfeito. Isso foi em Maceió. Funcionou perfeito. Eu disse, rapaz, eu vou ficar com o caminhão, agora eu preciso que você me dê um prazo no restante. Aí eu posso lhe dar cheque, a gente vê como é que a gente faz. Ele disse, não, beleza. Eu acho que ele queria se livrar mesmo. É um caminhão velho, né? Era um Peugeot. Era um Peugeot. Era um caminhão velho. Caminhão, se eu não me engano, era um 74. Rapaz, eu trouxe o caminhão até Arapiraca. O carro chegou aqui bem. Só se eu fiz chegar em Arapiraca. E quando eu fui levar o carro para uma renovadora, o carro já não prestava mais. Eita, meu Jesus. Rapaz, esse caminhão, eu acho que eu gastei mais da metade do dinheiro dele para ajeitar ele. E esse caminhão foi o que você passou quatro anos juntando dinheiro para poder comprar? Sim, sim. Rapaz. E aí não prestou motor, não prestou cabeçote, não prestou caixa de marcha. Na verdade, eu acho que o cara queria se livrar do caminhão. E de fato se livrou, porque eu peguei a bomba e quando eu liguei para ele, ele disse que me vendeu um carro velho, que não podia fazer nada e que eu tinha que consertar se eu quisesse. Eu inexperiente, na verdade. Fui correr atrás, fui trabalhar mais e ir comprando as coisas fiado. Tive crédito nas casas de peça e aí fui ajeitar ele. Rapaz, e nesse momento aí, nesse momento que aconteceu, não pensasse em desistir, não? Com certeza. Pensei em dizer, rapaz, não é para mim, não. Vou ficar só com o caminhão mesmo, eu mesmo dirigindo. Só que aí eu disse, não, eu vou correr atrás. Eu sempre quis ter dois ou três caminhões, que também nunca pensei de ter muitos caminhões, não. Frotas enormes. Só que as coisas foram acontecendo, fluindo. Graças a Deus as coisas foram caminhando, mas também depois de um bom tempo, como eu falei, depois de uns 12, 10 anos aí, de 10 a 12 anos, foi que as coisas começaram a fluir. Que foi aí que eu parei de trabalhar no caminhão. Porque, tipo, eu tinha dois, três caminhãozinho velho, que era o F4000 e dois caminhãozinho velho, e comecei a alocar de amigos meus. Tipo, a empresa precisava de um trator, aí você tem um trator, eu digo, bicho, vamos botar um trator para rodar. Eu disse, bora. Aí chegava para um amigo, tem um caminhão, vamos botar para rodar. E aí foi uma coisa puxando a outra, eu fui levando, foi um ponto que tinha 10, 15 locados de amigos meus. E aí eu vi, não, bicho, o caminho é esse. Então eu tenho que focar, trabalhar para melhorar os caminhões e comprar alguns mais para ir trabalhando, porque tem campo para isso. Tem campo. E aí eu fui trabalhando, fui bombando, foi aquela coisa de não deixar a empresa na mão, que, na verdade, eu nunca disse não, porque existe isso também, você também não pode estar se negando a muita coisa, você tem que meter a cara. Desses pulos, né? Quando a empresa dizia, olha, vou começar uma obra, vou precisar de tantas caçambas, tantos pipas, tantos tratores, você consegue, eu disse, consigo. E, na verdade, eu não tinha contato de ninguém, mas eu dizia sempre, consigo. E aí, larguei o pau. Era ligar para um amigo, um amigo ligava para outro amigo, e fui conseguindo, e foi, foi. Chegou um ponto que a empresa dizer que qualquer equipamento que a empresa precise, veio com pé de ferro. Se ele tem, vamos locar dele. Você dava a conta do recado ali, né? O recado, exatamente. Mesmo sem ter, você arrumava, dava um jeito. Exatamente, foi desse jeito. Aí, eu corri atrás, e a credibilidade foi acontecendo, né? Foi aparecendo. É a visão do empreendedor, né? Exatamente. O empreendedor, quando ele quer, ele dá seu jeito ali, meu amigo, e vai-se embora. E é aquela coisa, né? Você tem que correr atrás, não desistir fácil, porque vai existir momentos que você não vai querer continuar. Vai dar errado, né? Vai dar errado, e com certeza vai dar. Vai dar. Com certeza vai dar. Esse caminhão mesmo, quando eu gastei a metade, vou botar aqui um exemplo. Se eu comprei ele por 30, eu gastei para consertar ele 15. Então, quer dizer, eu estava devendo ainda o caminhão. Como era que eu ia arrumar 15 para consertar ele? Exato. E foi para aquele momento de você dizer, rapaz, não vai dar não, eu vou abrir, vou desistir. E eu disse, não. E quando ele foi para a obra, quando ele disse, ele vai trabalhar, que eu comprei o tanque, instalei bomba, tudo. Quando ele chegou na obra, o caminhão não puxava água. E aí, quer dizer, você já tinha outro problema para resolver. E aonde era que resolvia? Só em Aracaju. Que ninguém montava pipa aqui em Arapiraca. Só em Aracaju. Só em Aracaju. Aí você, sem dinheiro, você gastou o que não tinha no caminhão. Ficou devendo. Gastou o que não tinha, devendo, para ajeitar o motor e tudo. E você ainda teve que voltar para Aracaju, porque onde você comprou tanque e bomba, teria que refazer o serviço porque o carro não puxava água. Aí você disse, porra, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou parar. O que era 30 se tornou 60. Exato. Exatamente. Aí eu volto para Aracaju, foi um perrengue, tive que passar lá dois dias para saber porque o carro não puxava. O cara teve que refazer o serviço dele, gastando dinheiro que você não tinha. Na verdade é essa. Meu Deus do céu. Para depois voltar para Maceió com esse caminhão e sim ele dar certo e puxar. E aí quando ele vai puxar a água e vai trabalhar, no segundo dia ele quebra. Aí você disse, porra, o caminhão ainda não é esse. E eu persistindo. Você tem que insistir, se você quer que dê certo, se você quer que dê certo, você tem que persistir naquele sonho. E foi o que eu fiz. Fui trabalhando e com certeza ele ficou bom depois de muita martelada. Você refez o caminhão, né? Refez o caminhão. Refez o caminhão. Ele ficou bom. E aí ele foi trabalhar e com toda dificuldade foi se juntando dinheiro, foi pagando os pregos, juntando um pouquinho, juntando um pouquinho para comprar outro caminhão. E aí foi, a PDF foi tomando forma, foi criando nome, né? Porque hoje aqui em Alagoas, se a gente deve ter em torno de umas 10 empresas rodando, mas das 10, 6, sempre eu estou trabalhando, das 10. E sempre atendo algumas quando me precisa de alguma coisa. Ainda continuo do mesmo jeito, não digo não. Sempre digo que tenho, mesmo sem ter, né? E ainda acabaram. Tenho 10 caçambas, pé de ferro. Tenho. Me dê aí um dia, dois, que eu vou correr atrás. E aí eu corro. Corro atrás. Mas quando eu não consigo as 10, eu digo, ó, não consegui 10. E ainda ajuda os amigos. Com certeza. Botando as pessoas para rodar e trabalhar. Porque o homem tem que trabalhar, né? Isso é verdade. O homem tem que trabalhar. Rapaz, está vendo aí? Então, essa é a história que eu falo para vocês. Muita gente que quer empreender, acha que vai ser fácil, que vai ser legal, vai ser mil maravilhas. Quando, na verdade, não vai. Vai dar errado, meu irmão. Vai dar errado. Eu costumo dizer o seguinte, que... Pede ferro. A gente estava até conversando aqui no início, que nesse mundo aqui, para quem é cristão, não ser a religião de ninguém, mas existe um mundo espiritual. Um mundo espiritual do bem e um mundo espiritual do mal. Então, assim, o mundo espiritual do mal, ele vai fazer de tudo ali para que você não consiga conquistar seu sonho. Quando isso começar a acontecer na sua vida, tudo dando errado, é porque tenha certeza que na frente vai dar certo. Sim, com certeza. Na frente vai dar certo. Então, está tentando te puxar para trás ali para que você desista. Porque já sabe que aquilo ali na frente vai dar certo. Então, assim, foi como você falou. Você persistiu, insistiu, até o caminhão lá virar um transforme e conseguir trabalhar. E, de fato, isso aí existe mesmo. Porque até eu mesmo já me questionei há algum tempo com isso. Porque é desse jeito. Quando você estava trabalhando, eu, trabalhando muito, e o dinheiro era muito pouco, muito pouco, era pouco de verdade. Quando eu recebia, isso eu estou falando lá no início, né? Quando eu recebia, eu morei de aluguel, um bom tempo, um bom tempo mesmo. Porque tudo foi muito, muito difícil, né? Minha mulher também passou um perrengue da porra do meu lado, a verdade é que a gente abdicou de muita coisa para isso acontecer. E a mulher tem que ser forte, viu? É. Meus filhos também, no início, também queriam um brinquedo, uma coisa ou outra. Não tinha até porque eu não tinha. E, algumas vezes, um caminhão quebrou, esse meu caminhão quebrou, e parece mentira. Eu ia estar ali, pegar o dinheiro daquele dia de trabalho, daquele frete, eu não me lembro mais como era, e fazer umas compras justamente para dentro de casa. E, mal cheguei em casa, o caminhão quebrou. Então, assim, se eu ganhei 100, um exemplo, claro, se eu ganhei 100, o conserto do caminhão foi 80. Então, aí, eu quero dizer, você, aí você, na verdade, eu disse isso comigo mesmo, será que eu estou no lugar certo? Será que eu fiz alguma coisa e Deus está com raiva de mim? Entendeu? Porque... Você se questionar, né? É, porque foi muito sofrido, no início foi pau, foi pau de verdade. Não é fácil, não. E você, quando chega nesse momento de você ter que ter o dinheiro da sua feira ali, do alimento da sua família para poder colocar no negócio que você está... Minha mulher... Que você nem sabe se vai dar certo, né? O celular, quando existiu naquela época para mim, eu acho que eu não me lembro do dia que eu coloquei crédito nele. Ele só botava crédito quando estava naquele tempo dele aspirar o chip. Era para não perder, até porque não tinha dinheiro. E minha mulher tinha que ir para orelhão, falar no cartão, tudo em código, tudo rápido, para que você pegasse tudo ali, porque senão vai embora o cartão. Mas não era naquele tempo que botava o cartão, você falava rapidinho e tirava aqui. Aí ela dizia, olha, aqui em casa não tem nada. Aí a dor, meu amigo. Você na obra, sem poder sair, que não podia sair de jeito nenhum. Se você tivesse que sair e fosse por sua livre e espontânea vontade, pegar carro, transporte, como se você não tinha dinheiro? E eu digo, rapaz, segura aí, porque não tem como receber, não tem o que fazer agora. E é uma situação braba. A mulher de sua ligar ou até às vezes a filha falar que era novinha e dizer que não tem nada na sua casa. Vixe, mas... Isso aí eu digo a você, pode acreditar em Deus. Acho que eu tenho muitos amigos meus que passaram por isso. E eu digo direto que a nossa turma se identifica muito porque passou muito perrengue desde o início. Começaram de baixo, de verdade. Começaram de baixo. E eu... Foi desse jeito. Na minha casa, teve um tempo que eu fiquei parado. E o único trabalho que eu tinha era do F4000, do caminhão, nas empresas, nas obras. Parece mentira e é verdade. Eu dormia até tarde. Claro, eu estava parado, não é? Eu dormia até tarde. E aí a pessoa talvez até dissesse, até a família mesmo, que você sabe que na família existe. Ah, o cara, o Emanuel, o pé de ferro, dorme até meio dia. Sei lá no início, não é? Mas ninguém sabe. E aí eu vou te dizer, porque eu já contei algumas pessoas isso. Eu dormia até tarde para não tomar café. Porque se eu tomasse o café, ia faltar meio dia, talvez, ou à noite. Então eu ficava na cama, mesmo acordado ou não, até tarde, para evitar de ter despesa. Porque se eu acordasse, ia dar fome, porque o cara está deitado lá. Se querendo ou não, você não tem um desgaste para estar com aquela fome. Mas se você acorda cedo, quando é 8, 9 horas, você está morrendo de fome. Porque quando eu acordava 4 horas da manhã quase todos os dias, 7 horas da manhã eu não aguentava de fome. E aí acontecia isso. Eu passava ali até meio dia, e até minha mulher dizia, rapaz, você levanta e dizia, não, deixa eu aqui e tal. Não sabia, mas a minha visão era essa. Porque se eu comesse, vamos lá que tivesse o pão lá. Se eu comesse um pão ou dois, e meu filho quisesse minha filha, ou a minha mulher mesmo, e não tivesse, entendeu? Aí eu botei isso na cabeça. Mas Deus é bom que eu estava nessa situação. E aí eu estava retelhando a minha própria casa, retelhando a minha própria casa, porque eu não tinha dinheiro para pagar para retelhar. Você já estava sem trabalho, né? Nesse período aí todo. Sim, sim, sim. Eu, na época, quando a gente fazia feira, eu fazia feira para dois, três meses, porque eu não sabia se naquele mês seguinte eu ia trabalhar. Entendeu? Então aí, assim, você se resguardava nesse ponto. Aí eu, em cima da casa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, para retelhar a casa, pingueira que sou a porra na casa. Eu, retelhando a casa, a empresa ligou. Rapaz, quando a empresa ligou, a minha mulher atendeu. Eu disse, olha, aqui é a Paula, da Amorim Barreto. Eu quase pulo da casa, a verdade é essa. Ainda desci da escada, ainda quase que meio tomei tombo lá e corri para atender o telefone. Por quê? Porque se o telefone parasse de tocar, eu não tinha como retornar. E eu tinha vergonha de retornar para a empresa a cobrar. Cobrar. Entendeu? E aí corri rápido, graças a Deus, o telefone chamou por várias vezes, eu peguei ele rápido. E atendi, ela disse, olha, pé de ferro, você vai para a obra tal, que encarregado tal lhe chamou. Rapaz, aquilo foi uma alegria tão grande no mundo que para quem estava sofrido, parado. E eu corri e fui. Nessa obra eu trabalhei um ano e três meses. Foi aí, por isso que eu digo que Deus é bom, é bom o tempo todo. Que foi dessa obra que as coisas começaram a andar de verdade. Foi nessa obra que as coisas andaram de verdade. Que até então, eu só comprei o primeiro caminhão, né? Depois do F4000, que o meu primeiro caminhão foi o F4000. Mas você só começou a sentir esse gostinho depois de 13, 14 anos que você veio sentir esse gostinho. Foi isso? Não, da compra do caminhão? Sim. Você comprou o primeiro caminhão? Sim. Não, eu comprei o primeiro. É, na verdade eu comprei o F4000, né? Logo no início de tudo. Eu tinha duas vizinhas, né? Meu pai, quando faleceu, ele deixou um certo patrimônio para cada um dos filhos. Eu peguei esse terreno, vendi. O dinheiro só deu para crompar o caminhão. Não deu dinheiro, não tinha como sobrar. Então, eu passei a morar de aluguel. E nessa obra, que deve ter sido aí uns quatro, cinco anos depois que eu comecei a trabalhar com o F4000, foi que as coisas andaram, porque eu comprei o primeiro pipazinho, o primeiro caminhãozinho velho. Foi nessa obra, quando esse telefonema dessa minha amiga, que é topada até hoje, a Paula. A Paula. Essa é a amiga topada. Eu tenho várias pessoas que sempre viram o pé de ferro como o cara que corre, o cara... Aí, aquela coisa, né? Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Isso. E hoje eu tenho muitas pessoas boas que venham trabalhando com ela no escritório hoje da empresa, da Borim Barreto. Tenho lá duas, três amigas que é top, top de verdade. Os engenheiros hoje são meus amigos também. Que, na época, a única pessoa que eu podia contar era com a Paula. A Paula era a única pessoa que eu podia contar. Isso aí no ano 2005, 2003, por aí. Porque eu comecei a trabalhar em 2001. Não tinha amigo, não. Era aquela coisa, você faz o seco e pau na máquina. Não tinha muito luxo, não, para você ter uma regalia, não. Não tinha, não. E essa pessoa, depois que eu conheci ela, a Paula, foi tipo ela assim, que quando tinha uma obra para começar, ela dava o toque. Pé de ferro, tem uma obra para começar, tu fica ligado. Tá entendendo? Aí eu... Eu digo, rapaz, que coisa boa, vai começar uma obra, né? Aí foi justamente ela que me ligou. Porque aí disseram, a gente vai precisar de um caminhão, liga para aquele menino. Ela disse, beleza, vou ligar para o pé de ferro. E quando ela ligou, foi daí que as coisas começaram a andar, nessa obra por diante. Que foi, acredito, eu, um ano e três meses que eu trabalhei nessa obra. Fiquei direto lá esse tempo todo. E aí as coisas começaram a andar e melhorar daí para frente. Quer dizer, melhorar entre aspas. Eu comprei o caminhão, mas levei uma boa. Começou a levar prejuízo. É, prejuízo, prejuízo. Mas as coisas foram andando, foram dando certo. E estamos aí. E em todos esses obstáculos aí que você falou, então a família chegou a passar fome, digamos. Rapaz, é assim, não passou fome, né? Elas passaram privações, né? Privações. Ela foi cortada muita coisa, né? Muita coisa, né? Você não tinha... Eu não tinha dinheiro para dar um biscoito a meus filhos. Não tinha um luxo. Eu não podia sair para nenhum lugar, entendeu? Você não podia comprar um pão a mais, né? Não, não, de jeito nenhum. Passei, passei. São vocês quatro? Passei, passei. Era quatro ou três e meia ali, né? Passei e tem muita coisinha, rapaz, que mexe, mexe com o cabo. Na obra em si também, eu dormi em República, né? Era junto lá com cinco, seis caras lá. Às vezes até mais. Ah, dormi em salão, que não tinha nada. Só o salão puro. Para você tomar banho, tinha que tomar banho na água de um pipa, né? Aquele tempo era difícil. Hoje não, hoje você tem muita regalia. Eu costumo dizer os caras, os caras da obra. Hoje vocês têm regalia demais. A empresa aluga casa toda na cerâmica. Naquela época não tinha isso, até porque não tinha. Não tinha. Você chegava nas cidadezinhas, dos interiorzinhos aí das obras, né? Que era escassa. Não tinha uma casa boa para você alugar. Uma casinha, mais ou menos. Era mais aquele piso lá queimado, banheira no lado de fora, lá longe, no quintal. E tem muita coisa aqui, tipo, você... Às vezes você queria tomar um refrigerante. Como? Se você não tinha um real. E aí um peão comprava. Só que aquele peão, ele não dava você não. Ele fazia, era graça que... Comigo mesmo aconteceu uma situação desse tipo. Fazer a inveja do Pico com o Chaves ali, né? É, bicho, me dá um copo de refrigerante aí. Quando eu recebi, eu divido com tu, eu disse, né? E aí o cara disse, ah, bicho, não posso dar não, porque eu comprei com fulano. Não, pô, tu me dá da tua parte. Aí o cara disse, ah, a minha parte é a de baixo. Eu não tenho como tirar para lhe dar. Caramba, bicho, eita, meu amigo. É, desse jeito. E na minha casa não foi diferente. Quando eu queria comprar alguma coisa, eu não tinha dinheiro. Já aconteceu de eu estar em casa, nessa situação parada, não ter dinheiro para abaixo do seu carro para ir trabalhar. Eu tenho que pedir emprestado. Aí é que entra meu cunhado, entra minha mãe. Eu tinha que pedir, que quase também não tinha, né? Que a gente sempre trabalhou muito a galera. O meu cunhado, a minha mãe e tal. Quase não tinha. Eu tinha que pedir emprestado. Para poder chegar em Maceió. E das vezes também que eu não era apertado e passava perrengue. O meu F4000 também quebrou. O Maceió. Fiquei ali no Jaraguá até 4 da manhã, porque eu não sabia o que fazer. O mecânico veio. Eu não tinha dinheiro para comprar peça. A gente desmontou o caminhão. Eu não pude sair do Jaraguá, porque senão roubavam as coisas do caminhão. E roubavam o caminhão, não sei. Lá fiquei até 4 da manhã, para poder, o pessoal da empresa ia até lá, me dar um suporte. Fui comprar as peças fiadas, porque também não tinha. Em nome da empresa, a empresa nesse ponto, ela ajudou. Porque eu não tinha mais o que fazer. Pedi a fulano, cicrano, betrano, que eu não tinha para onde correr. E tive que apelar para a empresa, para ela chegar junto e me dar, pelo menos, o nome dela, para eu comprar as peças. Podia comprar as peças. Que, na verdade, ela comprou sim, mas naquela condição. Se você atrasar, eu desconto do seu salário aqui. Do seu salário. Desse jeito. Complicado, mas... Foi complicado, mas... Quando você começa a dar certo... Quando você olha para trás, que você passou, e olha para frente, que você conquistou, você diz, poxa, valeu a pena tudo isso. Eu nunca pensei, eu nunca pensei em ter um carro para mim. Eu nunca pensei isso. Porque eu disse, pô, eu vou comprar um caminhão e, dois, eu vou dar uma vida boa para a minha família. Eu vou trabalhar em um, um motorista em outro. E vou começar a dar uma vida melhor para os meus filhos, para a minha mulher. E é como você disse, hoje, graças a Deus, depois de muito trabalho e muito esforço, você chegar em casa e você ter tudo. Porque você pode falar com meus amigos aí, com meus familiares, qualquer um, você não vai ver eu reclamando. Você vai ver eu me queixar de alguma coisa. Rapaz, isso não está certo, isso aqui não dá. Agora, reclamar você não vê, porque quando eu paro e penso, quem era Pé de Ferro, quem era Emanuel, para o que é hoje, bicho, é gratificante de verdade. Porque, de onde eu estava, para onde eu estou hoje, é bom. É bom, bom de verdade. É aquela história, como o pessoal mais antigo fala, a gente só dá valor quando sente as dificuldades. E tem que ser difícil, tem que ser difícil. Olha, não pode ser fácil. Quem for começar, em qualquer ramo, em qualquer coisa, pode ter certeza que ele bota na cabeça isso mesmo. Não pode ser fácil, porque senão você não vai dar valor. E você desiste no começo. E você desiste no começo. Tem que ser difícil. Você tem que trabalhar duro, tem que ser você. Primeiramente, Deus, se você for ter uma família casada, cole em uma pessoa que esteja com você. E só você mesmo, trabalhar duro, você. Porque se não for assim, você não vai não para frente, não. Você não vence, não. E eu digo direto, tem que ser difícil. Não pode ser fácil, não. Meu filho hoje, ele trabalha para mim. Ele trabalha com você. Ele trabalha comigo. Ele não é muito bom de estudar, não. É o Lucas. É o Lucas. Mas ele está trabalhando e ele está aprendendo o ofício, a minha mesa. Quando eu comecei, é o que ele faz hoje. Ele está ali em cima, direto, para aprender. Trocar uma peça, uma cruzeta, o que o caminhão precisar. Ele está aprendendo para isso, para me ajudar mesmo. E você pode perguntar à minha família, meus amigos, todo mundo. Se meu filho dormir até tarde e não for trabalhar, porque é o seguinte, ele me pergunta todos os dias. Pai, você vai sair que horas? Seis horas de manhã, cinco horas de manhã. É obrigação ele estar acordado primeiro do que eu. É obrigação dele. Se ele não acordar, até porque ele não é criança mais, ele já tem 20 anos. Se ele não acordar, eu vou embora sem ele. E o dia dele está acordado. Ah, você é muito ruim. Não, eu não sou ruim, não. Eu estou mostrando a ele que a vida não é fácil. Então, assim, se ele não for trabalhar, quando ele vai receber o salário dele, claro que um filho, quando ele pede alguma coisa, você quer dar. Só que o salário dele, eu só pago o salário dele integral, se ele tiver a minha disposição integral. Se ele disser, eita pai, eu estou aqui, não vou não. Ah, eu fui para uma festa, perdi o horário. Não, tudo bem. Você pode ficar em casa dormindo. Mas o seu dia vai ser cortado. Vai ser cortado. É. E eu dou e pago a ele com o dia cortado. E quando me pede dinheiro fora do dia do pagamento dele, do salário dele, eu questiono com ele. Você fez o que com o seu dinheiro? Por que você não pagou isso que você está me pedindo agora? Entendeu? Porque é o seguinte, se der tudo de mão beijada, para quem seja, não só para o filho, para irmão, parente, aderente, e para a família, para a filha e tudo, vão achar fácil. Vai dizer, não, fulano é rico, fulano tem. Sempre vai estar lhe pedindo. Sempre vai estar lhe pedindo. E não é desse jeito. Não vai dar valor, não é? Exatamente. E não é desse jeito. Não vai dar valor. Aí é desse jeito que eu mostro. Quer dizer, você tem que saber administrar. Se você está gastando mais do que você ganha, você está errada. Então, é por isso que eu digo, não, não sou ruim, não. Eu sou bom. Eu estou ensinando a ida a viver. Desse jeito. Meus filhos, eles são conscientes de que eu ralei muito para estar onde estou. Eles até zelam das coisas. Eles não são destruidores, não são aqueles filhos que querem só comer. Eles sabem, eles são muito obedientes. Não são filhos que você liga. Ah, estou na festa aqui, eu não vou agora. Não, se eu ligar a qualquer hora do dia, da noite, venha para casa agora, eles vêm mesmo. De verdade, vêm mesmo. Quando eu e a minha esposa ligam, eles vêm para casa. Graças a Deus, eles são assim. Não tenho a reclamar desse quesito ou não. Então, está todo desenvolvido na empresa. Sua filha também trabalha com você? Não, não. Ela fica, ela faz faculdade. Isso, ela está com a sua, né? Essa já gosta de estudar, né? Essa já gosta de estudar. Ela está fazendo psicologia. Ah, bacana. Ele é que, na verdade, não gosta muito de estudar, não. Mas ela está estudando, está certinho lá. Mas ela também trabalha, entendeu? Ela sempre está trabalhando em casa, faz as coisas que eu mando, vai, faz isso e isso. E até um, acredito que uns seis meses atrás, eu botei ela para trabalhar também em uma empresa que faz parte da Pé de Ferro. Porque a gente sempre trabalha junto. E ela estava trabalhando. Mas aí, quando ela disse, não, eu vou fazer faculdade, então você saia. A minha mulher disse, então saia. E se dedique à sua faculdade. Se dedique à faculdade para você. Se é isso que você quer, então você pede para ficar de fora da empresa e vai estudar como você quer. E é o que ela está fazendo hoje. Top de linha. O Pé de Ferro, e até hoje você é um cara que você bota a mão na massa, né? Sim, sim. Não, eu sou o cara que não sei tudo e sei de tudo um pouquinho. Eu tenho um amigo meu, mecânico, que ele me ensina muito. Cobra. É gente boa demais. A gente vai trabalhar nos caminhões, a gente vai consertar alguma coisa. E ele sempre está dizendo aqui, Pé de Ferro, se liga aqui, olha aqui. Porque às vezes ele não vai poder ir comigo, né? E eu vou lá e desenrolo, como hoje. Liguei para ele ontem, à noite. Cobra, você tem que ir comigo numa obra ali, que tem um caminhão com problema assim e assim. Ele disse, não, vá lá. Qualquer dúvida, você me liga. Que aí você consegue consertar o carro. Aí, na verdade, eu já tinha visto ele trocar isso, né? Que era um esticador de correia. A correia de um caminhão também. E outra peça lá. E aí eu fui, eu e meu filho, a gente saiu de casa quatro da manhã. Cheguei na obra seis horas. E quando eu fui, coisa de sete, oito horas, o caminhão já estava pronto. Eu troquei a correia, troquei o esticador. Não precisei ligar para o cobre, mas só sei mexer em algumas coisas, porque eu sempre estou na cola e ele está sempre me ensinando. E eu sou o curioso, né? Qualquer pessoa que quer consertar meu caminhão, eu fico ali em cima, fico por ali, piruando como não quer nada. Não atrapalha o serviço do cara, mas tentando aprender. Nem dá palpite, né? Mas só para aprender. Tentando aprender. Porque qualquer coisa que você vai fazer hoje custa muito dinheiro. Qualquer coisa que você tende a fazer no caminhão, em carro, a gente sabe disso, que manutenção não é barata. Então, quando você tira um mecânico da sua oficina para ir socorrer você numa obra, o cara já cobra de você um deslocamento, que também não é barato. Não é barato. Aí eu digo, porra, eu tenho que reinar, pelo menos, nas coisas básicas que o caminhão precisa. Que aí é uma cruzeta, uma correia, um selo mecânico, uma coisa da bomba, trocar um registro, né? Uma coisa que você sabe mexer, você aprende ali. E aí eu sou o rei não, né? Vou aprendendo, vou fazendo, vou trocando. E vai dando certo. Quando eu olho, eu presto bastante atenção. Quando não, já ligo para o amigo e pergunto. E ele tira as dúvidas. Não, Pedro, vá por aí, que o caminho está, esse, esse. Se você está indo certo, mexa nessa peça que vai dar certo. E aí, troca, resolve e o caminhão vai trabalhar. Não é que você precise estar lá, mas é uma coisa que você gosta. Você faz porque você gosta. Sim, sim, com certeza. Quando eu estou entendendo aí, você faz porque você gosta. Você vai aprendendo um pouquinho mais, né? Com certeza. E aí é bom, né? Você está por dentro e aprender do seu negócio. Até porque não tem nem como o caminhão enrolar. Exatamente, porque eu digo direto ao meu motorista. Que o cara, às vezes, para um caminhão por besteira. Por uma coisa tola que o carro não precisa parar. Que aí, para eles, é cômodo, né? Tanto faz rodar como trabalha. Eles estão recebendo o dinheiro deles. Então, às vezes, ele mesmo diz que vai parar aqui para aguardar eu chegar com o mecânico. Coisa que, se ele parar um pouquinho e pensar, ele resolve. Ele resolve. Ele resolve, né? Que já aconteceu várias coisas desse tipo. Deu ir lá e ser uma coisa simples, um furo numa mangueira que ele podia apenas isolar essa mangueira. E o caminhão ir rodar. Só que eles não são costumeiros de fazer isso. Eu tenho alguns que fazem sim. Eu tenho alguns motoristas que zelam, né? Que zelam, né? Que é como eu digo a eles, que eles passam mais tempo no caminhão do que na própria casa deles. Então, tem que zelar pelo menos do ganha-pão de cada um. Do ganha-pão de cada um. Exatamente. Mas tem motoristas que fazem. Uns que se negam a fazer e dizem que não sabem, mas, na verdade, não é curioso para fazer. E aí, a gente dá uma carreira na obra e resolve. É aquele tipo de pessoa que tem na cabeça, ah, eu só recebo por isso. Então, eu só vou fazer só isso. E tem muitos. Nunca faz algo a mais. Exato. E tem muitos que fazem desse tipo. Muitos de verdade. Agora, assim, é vacilão, meu amigo. É. É vacilão. Eu já até tive... Porque sempre vai ter alguém olhando ele ali. Com certeza. Sempre vai ter alguém olhando ali. Então, se você entrega algo mais... Opa, o cabali entrega algo mais. Então, sempre numa oportunidade que tiver, já lembra de fulano. Aquele cara ali é o cara que está sempre ajudando. Motorista bons. Eu tenho uma seleção de motorista que ajuda de verdade. Hoje, tipo assim, eu fui formando, né? Com o passar do tempo, você vai separando aquele, né? Botando um melhorzinho no caminhão melhor. Vai ajudando ele de uma certa forma para que ele tenha mais prazer no trabalho. E ele ajudar, que é zelando do próprio caminhão. Que aí, quando ele zela, é menos prejuízo, né? Seu caminhão quebra menos, né? Você tem menos idas nas obras, né? Para consertar o caminhão. Porque hoje eu visito mais do que vou consertar. É consertando. Porque os caminhões sempre estão em dia. E também, no período de inverno, eu sempre reviso todos. Encosto todos os caminhões na garagem e faço um pente fino, revisando todos eles. Pneu, manutenção de motor, caixa diferencial, pintura. Faço tudo. Em todo inverno, eu paro e faço uma revisão geral para evitar, e até porque é seu nome. É super prevenção, né? Super prevenção. Porque quando o caminhão vai para a obra, a obra quer que o caminhão trabalhe 100%. 100%. Ela não quer o caminhão parando, quer prejuízo. Porque quando você tem um equipe na obra, quando quebra um equipamento, não para só um equipamento. Para uma equipe completa. Porque quando você está em obra terraplanagem, trabalha uma patrol, um pipa, um rolo ou dois, um trator de pneu. Então, quando quebra o pipa, todos esses outros param. Porque depende um do outro. Então, quando você tem um equipamento em dia, organizado, a obra agradece, porque vai rodar bem, não dá problema. Vai fluir ali. Vai fluir a obra, a obra vai andar. E os empresários, as empresas, verem isso também. Ah, porque chama só o pé de ferro. Tira por ontem, por hoje, quer dizer. O pé de ferro, ele dá assistência. Não estou dizendo que os outros não dê. Dá, sim. Mas veja só, o caminhão meu quebrou essa correia 5 da tarde, ontem. 5 e meia da tarde. Eu fui na autopeça, comprei a correia, comprei as peças. E o caminhão ficou lá encostado, porque não adiantava eu ir à noite. Mas 4 horas da manhã eu saí de casa. Cheguei na obra menos de 6 horas. Menos de 8 horas o caminhão estava rodando. Ela estava rodando. Ela estava rodando. Então, assim, pô, o pé de ferro, ele dá assistência. Eu corro atrás. Não deixo de fazer. Por causa de você, obra no Paraná. Exatamente. E é por isso que eu ganhei credibilidade. Por conta dessa situação. Eu não deixo a empresa na mão. Só se for uma coisa muito difícil de ser teóvido. Ah, o caminhão aqui bateu o motor. Aí, claro, eu não posso fazer nada contra isso. Aí eu vou tentar botar outro caminhão, substituir. Enquanto o outro está sendo consertado. Enquanto o outro está sendo consertado. Ah, muito bom. Desse jeito. O pé de ferro. E você tem uma visão de futuro para a empresa hoje, para que ela se torne maior do que o que ela já é? Sim, sim. Com certeza. Veja só. Hoje, o campo... Eu até conversei essa semana com um amigo meu sobre isso. obra de terraplanagem, ela dá para todo mundo. Ela dá para todo mundo. Ah, eu quero comprar uma máquina. Beleza. Você compra aqui, a gente arruma a gente e a gente fala com os amigos e bota ela para trabalhar. Claro que é como eu digo sempre. Não é fácil. Mas tem. E, para o futuro, o que falta um pouco de coisa é só incentivo do governo. Em que? Obras mesmo. Abrir frente de obra. Porque a gente tem muita obra para ser feita. Muita obra mesmo. Então, se você tem obra, você tem perspectiva. Você vai comprar equipamento. Você vai crescer, né? Exato. Porque, é assim, eu não posso dizer que vou comprar duas, três máquinas se ela não tem serviço. É um investimento que vai ficar parado. Claro que se você correr atrás, você consegue. Certo? Você consegue. E aí, eu já estou com a ideia aqui de comprar mais um ou dois equipamentos para melhorar a questão, porque eu vejo aquele equipamento que a empresa está sempre precisando, esse é o foco de compra para esse. Eu comprei agora há pouco tempo uma máquina, uma escavadeira, e deu certo. Ela está trabalhando. É uma máquina muito boa. E eu pretendo, pelo menos, comprar mais uma. E, então, para esse ano, pelo menos um ou dois equipamentos. Porque, pelo menos assim, é por ano. Eu sempre digo isso. Se, no ano, a gente não comprar um ou dois equipamentos para fortalecer e melhorar a empresa... É, tem alguma coisa errada. Eu sei que esse ano, acho que não vai ser muito fácil, não. Mas, eu vou trabalhar para isso. Para ver se eu compro pelo menos mais um ou dois equipamentos. Para melhorar a empresa, né? E a demanda até das outras empresas. Então, todo ano a empresa vai crescendo. Vai crescendo. Todo ano ela vai crescendo. Você trabalha nesse intuito, né? Que se você comprar um equipamento, comprar um patrimônio que gere alguma coisa em torno da empresa, o ano foi bom, foi proveitoso. Mas, quando não acontece isso, aí tem alguma coisa errada. Não está batendo aí. Você está trabalhando e a conta não está fechando. Não está fechando. Porque você tem que... Nada cresceu, né? Nada cresceu. Exatamente. Se você só empatar, eu acho que não é muito legal, não. Porque você vai passar perrengue. Você vai passar aperto. Entendi. Você tem que trabalhar muito para ver se você consegue, pelo menos, investir em algum patrimônio, em algum equipamento para se gerar renda, para se manter bem. Porque tudo, hoje em dia, gira em cima de renda. De renda. Você, sua mão de obra é cara, né? Hoje em dia, um motorista não é barato. Não é barato, não, né? Não é barato. Para manter, não é barato. Você tem um custo muito alto, né? Todo mundo sabe disso. Manutenção de caminhão é caro. A vida do empreendedor, ela não é fácil, não. Não é fácil, não. Tudo é muito caro, né? Para viver, hoje em dia, é muito caro. Se você quer viver e quer viver bem, né? Dar um suporte bom à sua família não é barato. Então, você tem que trabalhar muito, trabalhar duro e prestar, tipo, um serviço de qualidade, né? Senão, você não gira. Hoje você se sente um cara honrado por Deus. Não, sou. Sou. Pode ter certeza. Com certeza. E o que você poderia deixar aí de mensagem para esse pessoal que quer iniciar, que quer empreender, ou está empreendendo, ou está querendo desistir, ou está tendo prejuízo, ou coisa parecida? Bicho, a pessoa que está querendo começar agora, está querendo empreender, trabalhe duro, tenha fé em Deus, bote sua mola de verdade. Vai ter dificuldades, vai ter muitas dificuldades, não tenha dúvida disso. Mas, bote Deus à frente de tudo, tenha fé nele. Convide ele como sócio, né? Exato, exatamente. E tenha fé em você mesmo, bote mola de verdade, não ligue muito para as opiniões das pessoas, não vise vida de ninguém. Você não olha, ah, porque fulano que acontece muito isso, fulano está rico, mas você não sabe o perrengue, tudo que ele passou para chegar naquele ponto. Vai cuidar da sua vida, né? Exato. Não vise vida de ninguém. E trabalhe, irmão, trabalhe que com certeza dá certo. Com certeza dá certo. A hora chega, né? A hora chega, com certeza dá certo. Com trabalho e com fé em Deus, e contando com algumas pessoas que você tem ao seu lado, sua família principalmente, você chega. Você trabalhando, você chega lá, pode ter certeza disso. Show de bola, show de bola. É isso aí, Pé de Ferro. Papo muito massa aqui, muito bom mesmo. Obrigado, obrigado. Como você falou, se deixar, tenho certeza que tem mais histórias aí. Não tem, tem. É porque se... Tem bastante histórias. O pegado do começo, falando tudo mesmo que passou, é muita coisa. A gente começa a chorar aqui, o menino ali começa a chorar, a cara já está ali. Não, é muito perrengue, é muita coisa. É sofrido, mas quando você olha para trás e vê onde você está hoje, é gratificante. É gratificante. É bom para a sua vida e bom você dar uma vida boa para a sua família. Eu acho que é o mais gratificante, né? Quando você consegue dar essa posição. É, você ajudar quem precisa, né? Porque se você também não fizer um lado bom, não serve para você, né? Não só você tem a família, mãe, esposa, filhos. Então, você faz por onde, dá uma vida boa para a sua família, para quem está perto de você. Mas você tem que ajudar quem está em casa, né? Exato. Na verdade, isso está na Bíblia. Você tem que ajudar primeiro os seus. Sim, sim, sim. Aí você ajuda os seus e depois você ajuda os outros. Exatamente. Desse jeito. Bacana, meu amigo. Então, é isso aí, galera. Chegando ao final de mais um episódio aí no KCast Business. E, como sempre, a gente vem tratando aqui de assuntos vencedores. Assuntos que começaram a tentar empreender, não deram certo ou continuou, persistiu e por aí vai. Como vocês puderam observar aí, a história do empreendedor, ela não é fácil, não será. Mesmo que você chegue ao topo, as dificuldades ainda continuarão vindo. E agradecemos, pedimos a vocês que compartilhem esse episódio, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal para que a gente consiga alcançar mais gente e consiga motivar outros empreendedores, outras pessoas que queiram empreender. Pedro Ferro, obrigado aí, meu irmão. Obrigado a você. E, quem sabe, aí o próximo episódio, né? Para contar o resto da história. Com certeza. É, com certeza. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Valeu, turma. Tchau, tchau.